Dorothy era uma bela garota que vivia no Kansas, com seu tio e sua tia. Um certo dia, um ciclone atingiu o Kansas. Dorothy foi levada. Dorothy girava, girava e girava, até que ela caiu em uma terra desconhecida chamada Oss. Bem, o personagem que eu atuei foi espantário. Foi uma sensação muito sensacional. Como se fosse a minha primeira vez aqui. Meu personagem foi a Bruxa Mar do Oeste. Eu gostei muito dos ensaios e tudo. A gente aprendeu muita coisa. O projeto Vitrine acontece para o quinto ano. É um projeto ligado ao projeto leitura, na verdade. São para o quinto ano porque eles têm um pouco mais de fluência na leitura, então são os livros mais densos, com a literatura que eles gostam. Esses jogos são importantes para eles, para fixar melhor, eles entenderem melhor sobre o livro. De uma forma lúdica, já que eles já passaram por um processo de leitura. Eu sou a Bruxa Boa e foi muito bom participar porque a gente deu muito duro e a gente ficou muito feliz que deu tudo certo. Foi muito legal, foi divertido. A gente deu duro na semana, a gente só tinha que ensaiar e fazer papel de narradora é muito legal. Onde eu odiava ler? Odiava, odiava. Nossa, eu não chegava perto de um livro. Mas eu cheguei aqui e eles começaram. E essa coisa dos jogos e tudo, me entusiasma muito, muito, muito a começar a ler. E eu amo aqui esse método. Eu amo, amo, amo. Eu não chegava perto de um livro, mas daí a minha mãe lida um livro um dia e eu li ele todo em um dia. Porque a escola já tinha me ensinado a gostar de um livro. E é bom ler, você aprende muita coisa lendo. E é bom sempre estar lendo algum livro, né, para ter mais criatividade e algumas coisas. E é bom ler, você aprende muita coisa lendo.